No mundo atual é fácil sofrer uma humilhação, basta olhar o que as pessoas fazem hoje por atenção, curtidas e visualizações no geral. Postam vídeos e fotos delas mesmas fazendo coisas imbecis, e enquanto tem gente sendo plateia disso, boa parte olha com menos preso, e a pessoa lá achando que está ótima. A realidade é que a internet cria rapidamente uma falsa imagem sobre o que é realidade. E enquanto você acha que está se expondo de forma inteligente só porque ganhou algumas curtidas, na verdade você só está prejudicando a sua própria imagem. Por isso que a primeira lição para ter uma postura invulnerável é justamente tomar o máximo de cautela possível com a internet. As coisas que comentam, as curtidas, os compartilhamentos e principalmente as postagens, pense bem no que você está mostrando para os outros. E pense mais ainda em relação a sua interação que certamente mostra para o próprio algoritmo da rede social quem você é. Pois enquanto a maioria acha que a internet é um parque de diversões, você tem que começar a enxergar que esse mundo virtual é um ambiente comercial e agressivo. Qualquer informação sua é usada pelo algoritmo para tentar lucrar em cima de você e roubar o seu tempo. E qualquer coisa que você poste mostrando para sua família, amigos e até desconhecidos é obviamente um risco, uma brecha para te menosprezarem ou te prejudicarem. Sendo assim, analise os motivos. Outro ponto importante dessa vez se trata do que você faz pessoalmente, as suas reações, principalmente emocionais. Qualquer resquício de nervosismo ou desespero pode acabar totalmente com seu caráter profissional e enfraquecer a confiança que as pessoas possuem em você. Qualquer insegurança também demonstrada em seu rosto pode ser uma brecha para argumentarem contra ti e fazer com que perca a oportunidade que tanto queria. E todo tipo de reação exagerada, seja uma risada alta ou também um tom de voz mais alto, podem tirar a sua seriedade. Por isso que principalmente dentro do ambiente de trabalho, você deve manter um caráter sério diante de toda ação e situação. Porque aqueles que trabalham contigo não são amigos, são apenas colegas de trabalho e essa é uma informação que jamais pode esquecer. Ninguém ali é família como querem que você pense, porque nos negócios não existe família nem amizade. Logo, preste bem atenção nas suas reações e escolha sabiamente como você deverá se portar diante desses tais colegas de trabalho. E no geral, quando estiver realmente com amigos e família, curta mais, fique relaxado, porém nunca 100% de boa. Pois infelizmente, mesmo diante dessas supostas pessoas que confia sempre há algum, esperando o momento certo, esperando a brecha para criar algo ruim em sua vida. Independente de onde esteja então, entenda que aquilo que a pessoa sente por você pode mudar rapidamente e a tal confiança se quebra rápido nessa modernidade em que vivemos. Logo, reage a menos e mantenha a cautela, não a ponto de ser paranoico, mas a ponto de saber que nunca estará 100% seguro ao redor dos outros. Logo, reage a menos e mantenha a mais. Logo, reage a menos. Logo, reage a menos. Logo, reage a menos. Logo, reage a menos. Amém.